O texto de Kardec Praticamente ele coloca, ele faz uma alusão à passagem do Evangelho A passagem que a gente leu e tentou estudar e tentou amarrar o máximo possível semana passada Praticamente Kardec faz uma espécie de digressão Uma espécie de parêntese Onde ele faz uma espécie de explicação Explicação essa que é muito importante para os dias atuais E não era tão levada em conta na época de Kardec E eu vou explicar porquê E praticamente a única alusão que ele faz ao texto bíblico especificamente É a respeito do termo odiar Como nós falamos na semana passada O texto bíblico que Allan Kardec se utilizou foi a versão bíblica de Saci Que na época era a melhor versão O padre João Ferreira de Almeida tem uma versão mais utilizada depois Emmanuel vai utilizar essa passagem E a expressão aborrecer é colocada em detrimento do verbo odiar Não é à toa que há uma mensagem de Joana de Ângeles Duas mensagens, aliás, de Joana de Ângeles A respeito desse versículo Que ela escreve sobre o versículo já utilizando a expressão aborrecer Como se queira Porque traduzir textos Principalmente em idiomas ocidentais Cujo idioma Ou a língua original Era dialeto, inclusive Seja o idioma hebraico Seja o dialeto Siria, Guaramaico Portanto, há uma dificuldade muito grande É óbvio que há sempre imprecisões Sempre limitações E até equívocos mesmo Veja que Kardec tem um cuidado muito grande Na época dele De dizer que Se é que Jesus realmente falou isso Se é que a gente realmente pode Conferir essas palavras como sendo de autoria do Cristo Não tem acepção, conforme nós damos No nosso idioma E se ele falou realmente Temos que entender o contexto e assim por diante É interessante que o texto de Kardec Vessa sobre Aquilo que hoje Hoje é algo muito valioso A respeito do estudo do Evangelho Hoje No catolicismo E quando eu falo isso Eu estou falando dos altos teólogos Da teologia alta Da igreja católica Das religiões protestantes De uma forma geral Inclusive do cristianismo oriental Os grandes doutores de interpretação de texto bíblico De análise do texto bíblico De tradução bíblica Todos eles são unânimes em dizer Que é indispensável uma estratégia para lidar com o texto bíblico Especialmente a estratégia de conhecer profundamente o idioma Conhecer o contexto cultural Os elementos linguísticos Para que a gente possa entender alguma coisa Se transportar a época Afim de conseguir trazer para a época atual Aquilo que é de essência moral Já que o idioma que foi usado Foi um idioma muito estranho É um idioma nosso Muito diferente As regras linguísticas A conjugação verbal E os elementos do hebraico Estamos falando do hebraico antigo Estou utilizando o hebraico aqui Como símbolo dos dialetos da época Porque E o hebraico atual não é igual ao hebraico da época É importante se dizer isso Mas É interessante como Kardec faz alusão a isso Dizendo a importância de conhecer o contexto O idioma Curiosidade Apesar de Kardec dizer isso Ele não conhecia o idioma hebraico E não tinha domínio Sobre esses elementos linguísticos e culturais Que é essencial hoje Para a interpretação do texto bíblico Então a gente vê hoje Especialistas dizendo que é indispensável Porque via de regra Via de regra As traduções e as interpretações bíblicas Em alguns momentos ficaram limitadas Por conta dessa falta de conhecimento Por exemplo, Lutero Em alguma medida Lutero Teve essa limitação Porque Lutero pegou o texto do latim Foi traduzindo para o idioma alemão Ele não conhecia o idioma hebraico Então ele teve dificuldades E grande maioria da teologia romana da Idade Média Teve essa dificuldade Porque não conhecia o hebraico Por isso esse movimento Dentro do movimento espírita de Haroldo Haroldo Dutra Dias De conhecer o grego antigo hebraico Que hoje, fora do meio espírita Na teologia É algo essencial, básico Mas Allan Kardec não conhecia o idioma hebraico Mas estava assessorado Por mentes que ajudavam ele nessa hora Espíritos desencarnados Que elucidavam a ele Esclareciam Coisas que ele não dominava E ainda assim a gente tem aí Allan Kardec recorrer ao senhor Pesani Veja que coisa interessante Que aí tem a humildade intelectual dele Praticamente a chave do entendimento desse texto Não foi de Kardec Foi do próprio Pesani que deu a Kardec A humildade dele de recorrer A um especialista no idioma Que inclusive Deu uma resposta para ele Citando outros exemplos no texto bíblico Onde a palavra odiar aparece Fazendo, portanto, alusões Allan Kardec tinha essa humildade intelectual Que é um exemplo para nós Para a gente não se achar o máximo Pegar o texto evangélico E esquecer de recorrer aos autores Que já estudaram o texto O que é que outros intelectuais Já falaram sobre o assunto Inclusive de outras religiões Do judaísmo Do catolicismo Do protestantismo Essa humildade intelectual de Kardec De achar que não dava conta de tudo Apesar de estar sendo assessorado Pelos benfeitores espirituais Que eram os responsáveis Pelo progresso do planeta A equipe espiritual que assessorou Kardec Era Aquela equipe de verdade Responsável pelo progresso planetário Em nome do próprio Cristo Então Kardec cita aqui Algumas coisas interessantes Cita a questão da língua hebraica Do conhecimento desses elementos Para a gente entender algumas coisas Cita o exemplo dos períodos temporais O calendário na época de Jesus Não é um calendário nosso Os meses Não eram os meses contados Como nós contamos Alguns meses que nós temos Nem tinha Era outro calendário Inclusive era contagem lunar Então havia uma outra Daí a ideia Daqueles patriarcas Que viviam 800 anos Parece que a medicina da época Era mais avançada que a nossa Porque Matusalém Estaria na juventude espírita Hoje aqui Mas é porque a contagem Dos períodos Era diferente Então um ano Que aparece lá Ou um dia Não, é mesmo dia Um ano nosso E assim por diante Kardec vai aprofundar isso No livro A Gênese Quando volta A examinar esses períodos Que são mencionados No texto bíblico Então é interessante Porque Sutilmente Sutilmente Quando Kardec Escreve esse texto Ele está dando Um roteiro Para a gente E olha o que ele escreveu No século XIX E esse roteiro Hoje é essencial Entre os teólogos De como estudar o Evangelho Primeiro ler O Evangelho Ter o cuidado Em examinar o texto bíblico O texto do Evangelho Para a gente não sair Por aí Entendendo De maneira exagerada Pegando ao pé da letra Alguns trechos Assimilando algumas coisas Como se Do ponto de vista literal Já se fez muito isso Já se fez muito isso É interessante Portanto Ter o cuidado De examinar o texto Ter o cuidado De ter outros autores De ter outras leituras De recorrer a outros autores De ter a sensibilidade Texto bíblico É um texto Que a gente tem que ir com cuidado Por isso A gente faz aqui A prece inicial A prece é uma forma De pedir espiritualidade Para nos ajudar Que é muito fácil A gente se enganar aqui No entendimento dos textos Então E no passado Era muito desconsiderado A ideia de que O texto evangélico É apenas uma coisa assim Para a consolação Tem muito consolador aí Tem muita consolação Mas tem muitos elementos Que a gente precisa Aí a gente vê Por exemplo Informações preciosas Na obra Paulo Estevam de Emmanuel Quem leu a obra Paulo Estevam vê Por exemplo Quando Gesiel Convertendo-se no apóstolo No Marte Estevam Tem um momento específico lá Que Emmanuel diz Que quando ele está Na igreja do caminho Ainda se recuperando Da enfermidade Ele pega o evangelho De Mateus Que é o texto Que segundo Emmanuel Aparece Cópias do evangelho De Mateus E ele devora Lê Relê Faz anotações E era um Judeu da época Que entendia um monte De alusão ali Do texto O evangelho de Mateus É um evangelho Sofisticado Do ponto de vista Do Torá É um hebreu Um judeu da época Escrevendo de uma maneira Um dos poucos apóstolos De Jesus Que tinha uma certa Intelectualidade A maioria dos apóstolos De Jesus Era analfabeta Aliás A maioria da população Na época de Jesus Era analfabeta Portanto Estava privada Do acesso aos textos Primeiro que os textos Eram difíceis De serem conseguidos Porque para conseguir Uma cópia de um texto Era caro Contratava um escriba Daí a expressão escriba Que é um escrivão Um escrevente Um secretário E pagava ali Os serviços Para fazer uma cópia Que era em pele De carneiro Em papiro Pele de animal O processo era penoso Se errasse uma coisa Tinha que começar tudo de novo Então O processo era penoso Era difícil Era inacessível E muita gente Não sabia ler Estava privada Da cultura Então Estevão Ele devora os textos De Mateus Lê e relê Tanto é que mais tarde Depois de morto Saulo já convertido Em Paulo Consegue os textos Que pertenceu a ele E ao ler os textos Vê as próprias anotações Daquele que foi A sua vítima Assassinado por ele No momento de ignorância E ali Cole informações E lê e relê E olha que eram Pessoas que tinham Um certo conhecimento Da cultura Nós que estamos distantes Deveríamos ter um cuidado Ainda maior De pegar o texto bíblico De tentar entender De uma forma mais profunda Recorrer a quem mais sabe Então isso É importante Porque tem passagens Do evangelho Kardec citou algumas Mas tem inúmeras passagens Do evangelho Que são metafóricas São alegóricas Não dá pra ir ao pé da letra Tem coisas que são Da cultura local Que pra nós Só estranho Mas era da cultura local Lembra da profecia mímica Capítulo aqui Que a gente examinou Quando fala sobre Os vendilhões do tempo Expulsos E outras coisas Que a gente citou aqui Que parece ser Uma espécie de representação Teatral Da profecia Isso não é da nossa cultura Da cultura de Israel Da época O profeta Às vezes fazia uma profecia Fazendo uma espécie De dramatização teatral Isso não existe Então quando a gente lê A gente vê Jesus Expulsando o povo do tempo A gente acha que Jesus pegou o chicote E saiu pra ir Atrás do povo Que chicoteasse a costa do povo Por conta de falta Desses elementos Como já foi falado aqui Os últimos períodos de Jesus Aquelas frases Todas estranhas Eram salmos Afasta-te de mim Esse cálice Entrego Nas vossas mãos O meu espírito São salmos Da tradição de Israel Deus meu Deus meu Por que me abandonaste Esse é um dos mais conhecidos Que Jesus fraquejou Jesus teve medo Na verdade Estava recitando o salmo Hoje já se sabe disso Os teólogos da Bíblia de Jerusalém Colocaram isso Salmo 22 Que Jesus ali proclamou Que a tradição dizia Que o Messias deveria proclamar O salmo de Davi Para ser reconhecido Como a linhagem de Davi Mas ainda assim Não está totalmente clarecido Não há dúvida Que ele citou Uma série de salmos No final da vida No momento do martírio Mas há muita dúvida De por que Ele citou Não está totalmente Clarecido isso Então há várias passagens Né? Várias passagens Quer ver? Eu mesmo Durante muito tempo Eu achava Que Aquele momento Que João Batista Era preso E João Batista É recebido Por uns discípulos dele E havia na época Já rixa Né? Discípulo de João Batista Discípulo de Jesus E ficavam brigando Entre si Já havia essa calamidade Na época Não é só na polarização Política do Brasil Não Já havia isso Né? Discípulo de João Batista Discípulo de Jesus E ficavam brigando Para ver que era maior Tanto é que os discípulos De João Batista Costumavam dizer Que Jesus não era Um profeta verdadeiro Porque João Batista Era a exceta Comia gafanhoto Vivia, né? Como um Um essênio A exceta, né? E Jesus era visto Nas festas Sentando e comendo Tanto é que Há uma passagem de Lucas Que Jesus chega A se referir a isso, né? Dizendo que O filho do homem É chamado de Comilão E beberrão Então era essa A ideia Que os discípulos De João Batista Atribuíam a Jesus Então havia essa confusão João Batista É recebido pelos discípulos E ele João Batista Manda os discípulos Para ir até o Cristo Já estava preso Ia ser degolado Para ir até o Cristo Perguntar se ele Era o Messias Durante muito tempo Eu achei que esse texto Era uma adulteração Porque foi João Batista Antes que batizou E ele próprio Profetizou que era o Messias Como é que agora Ele está preso E está com dúvida Parece uma adulteração Alguma coisa está errada No texto Mas certa vez Eu vi um autor Explicando que me satisfez Não é que João Batista Tinha dúvida De que Jesus Era o Messias depois É porque havia A dúvida De que tipo de Messias Ele era Lembra do Messias guerreiro Zelote O Messias belicoso O Messias que deveria Fazer uma revolução social Era esse Messias Que Judas Entendia que Jesus era E o Messias pacífico Que deveria ser Não violento E deveria se entregar Como cordeiro Conforme Isaías O profeta Isaías No antigo testamento Anunciava Ele dizia Que seria um cordeiro Que se entregaria Por amor à humanidade Então havia essa divisão Quando João Batista Manda os discípulos Ele estava pedindo Para os discípulos Perguntar Seu Messias Você é Que tipo de Messias Que tipo de Messias Eu posso esperar de você E aí Jesus responde Diga João Que os cegos veem Os surdos ouvem Os aleijados andam Ou seja Era o Messias altruísta Era o Messias compassivo Então assim Vários momentos Está lá Ele diz No episódio Dos vendilhões Do tempo Está escrito Que minha casa Deve ser uma casa De adoração De oração Essa expressão É uma repetição Estreta de Isaías Isaías que falou isso Ou então Misericórdia eu quero E não sacrifício Misericórdia aqui No sentido da compaixão Sacrifício não é sacrifício Que a gente entende não Sacrifício das virtudes Não é isso não Sacrifício Sacrifício de animais E assim A gente tem vários textos Do evangelho Tem um texto esquisito Do novo testamento Que Jesus se refere A João Batista Como um caniço No deserto Agitado pelo vento Ele chama João Batista De um caniço Um tronco De um vegetal Agitado pelo vento A pergunta é Deserto tem caniço? Tem árvore? É uma gíria E tem gírias Que é próprio Da expressão Do antigo hebraico Não dá para traduzir Para a gente Ao pé da letra Você já pensou Você chegar para um chinês E traduzir para ele O que é engolir sapo Já pensou um chinês Aprendendo português E aí vem alguém Diz assim Hoje eu engoli um sapo Choveu o canivete São expressões metafóricas Quantas gírias A gente tem Quantas expressões Expressões metafóricas Não, expressões idiomáticas Que a gente tem Que é da própria língua Para a gente entender Essa gíria Fora do idioma É difícil Havia gírias Portanto Mas Só para arrematar Esse tema Que a gente discutiu Muito semana passada No plano afetivo No plano amoroso O que é que quer dizer E para mim O versículo de Mateus Citado por Kardec Como eu coloquei aqui Semana passada Nos ajuda a entender Esse elemento de comparação Amar mais a mim Do que a própria família O pai e a mãe No plano afetivo Amar mais a família Do que a Jesus O que é que representaria O que é que representaria Amar mais Jesus Do que o pai e a mãe Ao pé da letra Também fica esquisito Que alguém vai dizer Principalmente alguém Que não é religioso Eu vou tirar Até os religiosos Dessa história Porque o religioso vai dizer Não, eu amo Jesus Mas pega alguém Bem racional Vai dizer A figura de Jesus É muito interessante Mas eu tenho vínculo Com os meus familiares Eu não posso dizer Que amo mais ao Cristo A Jesus Do que a minha família No plano racional Isso é lógico Mas aqui Há também uma armadilha O que é que Jesus Representa simbolicamente Por isso que ele falava Ninguém vai ao pai Senão por mim Não era pela pessoa dele Mas o que é que ele representa O que é que Jesus simboliza Tudo aquilo que há De mais elevado No plano Do que a criatura Pode alcançar Em termos de transcendência De iluminação espiritual De crescimento Jesus representa Esse potencial nosso Por isso que é o Cristo interno Já não sou eu quem vive É o Cristo que vive em mim Ou seja Todos nós temos um Cristo adormecido Que um dia vai Frutificar Um dia vai dar Então o que é que Jesus representa São esses elementos Básicos Da evolução espiritual Se você Se você pega isso Como recurso Como ferramenta Para entender Aí você vai entender O seguinte Amar mais a família Do que isso Que é o que Jesus representa É você colocar a família A família biológica mesmo Os laços consanguíneos Em um espaço simbólico Que a família Não vai poder te atender Você vai colocar Como muitos de nós fazemos Se você coloca O seu casamento Nesse espaço Você vai ter uma idolatria Pela relação matrimonial Vai viver exclusivamente Pelo casamento Vai se frustrar Vai se decepcionar Se você vive Só em função dos filhos Ou só em função Da família E coloca Todo o seu espaço simbólico Concentrado Toda a sua energia Sua expectativa Você vai se frustrar E vai se decepcionar Porque não preenche Aquele outro espaço Amar mais a família Seria isso Seria retirar Do amor humano Do vínculo afetivo Do vínculo forte De amor Que nós temos Pela família Inegavelmente Para colocar Num espaço simbólico Que a família Não vai poder satisfazer Agora ao contrário Se você ama mais Jesus Do que a família Simboliza que você Não perdeu a conexão Com seu propósito De autoiluminação Representado na figura Jesus representa Esse potencial de iluminação Você está em conexão Com essa iluminação E se você ama Mais profundamente A isso Do que a própria família No fundo Você está salvando Sua relação Com sua família Porque no fundo Você está nutrindo E alimentando Esse aspecto Para poder inclusive Dar conta Do amor humano Das tarefas humanas Da vivência doméstica Dos desafios Então amar mais Jesus Simbolizado nesse projeto De espiritualização De crescimento interior No fundo É também amar mais a família Veja bem Num terreno bem humano Vou usar um exemplo Bem grosseiro Que aconteceu inclusive Com uma amiga minha Um filho toxicômano Dependente químico E às vezes o dependente químico Tem uma série de estratégias Para continuar a dependência Para ludibriar a família Manipular os familiares E continuar dando vazão A sua dependência química Ela com dor no coração Com sofrimento Pungente Mas vendo o filho Evoluir Da cocaína para o crack E com risco de morte Internou um menino Numa situação Que contra a vontade dele A princípio Tem uma série de problemas Legais aí Políticos Que eu não vou entrar No mérito agora Porque o caso Era passível disso Mas enfim E ela sofrida com isso Do ponto de vista humano Parece que o amar a ele Seria deixá-lo Sem ser internado Porque aquilo magoou ele Profundamente Mas pensando em algo maior Para salvar a vida dele Que agora me parece Que está mais pacificado Mais compensado Com medicação E tratamento E está mais consciente Do processo Pelo menos está livre De um risco iminente De morte Claro que tem todo o processo De saída E recuperação E etc Mas parece que está aderindo Bem ao tratamento Por amor a ele Mas por amor a algo maior Ela fez algo Que feriu ele Naquele momento Mas pensando em algo maior E no fundo Estava amando Mais profundamente ele Como eu falei Semana passada Quando a gente fala De amor A gente está falando Ou de sentimentos Distintos Como se queira Ou De níveis distintos De um mesmo sentimento Como eu já falei Em palestra várias vezes Já falei aqui Meu filho às vezes Me fala que não me ama mais Quando eu não atendo ele Numa alimentação assim Doce Eu não dei açúcar pra ele Neguei alguma coisa pra ele Ele disse que não me ama mais Ora Aquilo ali é um elemento Do afeto Mas que tipo de amor É aquele Então A depender do nosso nível De crescimento E de evolução A gente tem um entendimento Do que é amor A ser no desenvolvimento Infantil, juvenil E adulto Assim é No sentido espiritual Porque o espírito Tem uma infância também Uma adolescência E assim por diante Então Eu acho que tem muito isso E tem também Pra mim Nesse versículo Que a gente leu semana passada Eu acho que O cerne da questão É a ideia Do carregar A sua cruz E seguir-me Eu acho que isso Ajuda a gente A entender o que é O aborrecer O odiar Pai e mãe Porque carregar A sua cruz E seguir-me Tem a ver Com a ideia De decisão Tem uma conotação Aí de Fazer uma escolha E há situações Onde a gente tem A família De um lado E a gente tem O Cristo Simbolizado aqui Naquilo que a gente Despertou Em termos espirituais Pra decidir E às vezes A gente vai optar Em prol Da nossa iluminação E vai contrariar Os nossos familiares Nem sempre vai ser Compatível com aquilo Que a nossa família Biológica Espera de nós Às vezes A gente é chamado Por quê? Quando a gente Pensa na cruz E o Joano Tem uma mensagem Sobre isso A cruz Representa De maneira Bastante contundente A ideia Dos problemas pessoais Tomar a sua cruz E seguir-me É enfrentar Os desafios evolutivos E os desafios evolutivos São pessoais São intransferíveis Ainda que a gente Tenha outra alma Aqui que nos ame Profundamente Do nosso lado Não vai poder sentir Por nós Vai até poder Ser solidária Vai poder Poder nos apoiar Mas não vai poder Viver O nosso drama Porque tristeza E alegria São pessoais A gente não passa Então Os desafios evolutivos São intransferíveis São interiores Enfrentar Ou carregá-los Carregar a própria cruz É uma metáfora interessante De romper Com essa psique coletiva É uma metáfora interessante No sentido de Fazer uma escolha Tomar uma decisão Estar num dilema Por exemplo Num testemunho E optar Por aquilo que Nós já concebemos Como espiritualmente Mais adequado E às vezes Desagradar E às vezes Não receber a concórdia Dos familiares Eu citei Aqui na semana passada O caso de Chico Por exemplo E a saída dele De Pedro Leopoldo Da situação Inclusive Familiar A gente viu isso Com Jesus Jesus quando saiu De Nazaré Narra a tradição Ele não voltou mais Tanto é Kardec diz isso Que parece que Os próprios irmãos Biológicos Tramavam contra ele Como para também Não sobrecarregar A própria mãe Então A gente tem isso Há situações Que às vezes A gente tem que tomar Uma decisão Que é pessoal Que mesmo a nossa família Não vai poder tomar Por nós Essa talvez Seja Esse talvez Seja o símbolo Interessante Do carregar A própria cruz Assumir As próprias Responsabilidades Adquirir maturidade De fazer decisões Fazer escolhas Que isso é Típico da maturidade E há claro Casos Emblemáticos Casos até Complicados Casos até Dramáticos Quem não conhece A vida de Zilda Gama A notável médium Brasileira Essa médium Extraordinária A melhor médium De Vitor Hugo Que recebeu Obras do grande Pai da literatura Francesa Do pai Do romantismo Francês Inclusive Vitor Hugo Com toda a característica Do seu estilo Muita gente não sabe Zilda Gama Que não é muito conhecida Recebeu uma obra Psicografada Por Allan Kardec Diário dos Invisíveis Eu nem sei se tem mais Para a publicação Acho que nem a editora Nem publicou Eu consegui uma cópia Com alguém da Federação Espírita Da cidade da Bahia E ainda estou atrás Do livro mesmo Quem conseguir achar Eu agradeço Diário dos Invisíveis Mensagens do próprio Codificador 1918 Se não me falo É memória Quando ela recebeu Essas mensagens Chico Xavier Tinha Zilda Gama Como sua referência Máxima Quem viu Pinga-Fogo Viu ele Inclusive Se mencionar Zilda Gama Dizendo que Quando começou A tentar Psicografar Romance Ele sempre Se baseava Zilda Gama Como seu exemplo Mas muita gente Não sabe Que Zilda Gama Ainda muito jovem Ainda no início Da tarefa espírita Viveu um drama Muito pessoal Estava próxima De casar-se E a única irmã Que tinha Sofreu um acidente Trágico Onde ela E o marido Morreram E os cinco Filhos Ficaram Que era inclusive Ela era a madrinha De todos Os filhos Ficaram Sob sua responsabilidade O noivo Ambos muito jovens O noivo na época Reagiu muito mal E Inclusive Exigiu Que ela colocasse Num lar de órfãos Que ela entregasse Em um lar E o noivado dela Acabou por causa disso Um dos biógrafos dela Diz Em um diálogo Com ele Ela Retira o anel De noivado Entrega ele E diz Você é livre E nunca mais Teve oportunidade Também cuidando De cinco meninos Não é brincadeira De refazer Sua vida afetiva Sua vida amorosa É uma decisão É uma decisão Talvez Pro nível de consciência Dela Pegar aqueles meninos E abandoná-los Em um orfanato Ela ia ficar Com consciência Tão macerada Que ela não ia conseguir Nem viver bem O casamento dela Então É esse tipo De decisão Que talvez o evangelho Nesse texto Do evangelho Nos chama Em algum momento Todos nós Vamos passar por um dilema Não igual Ao dizio da gama Mas um dilema Desse gênero Onde Os nossos Ou aqueles que estão Conosco Estão em outro momento De maturidade E não nos vão entender Em algum momento Todos nós Vamos passar por isso Esse desafio Assim Então é mais ou menos isso Vamos socializar A palavra Dúvidas Comentários Acréscimos Tom Eu vou tentar Falar a aula Para todo mundo Escutar A gente sabe Que o Espiritismo Tem trazido Muitas informações De espíritos Reencarnados E você Como é um grande Pesquisador Eu gostaria De saber Sobre o nosso livro A gente Tem ouvido No movimento Espírito Você falou Aí no rei Davi No salmo Que Hitler Foi o rei Davi Já ouviu Falar isso Inclusive Que ele está Sob a custódia De Esqueci agora Está sob a custódia De Gandhi Sim Vagamente Vagamente Então Nós sabemos Que o Espírito Não é grito Ele pode estacionar Não é grito Como é que o rei Davi Que falou Escreveu Tantos salmos Falou tanto de Deus Pode ter sido Lido Agora A gente sabe Que Longinos O soldado Que O avanço De Jesus Voltou Como Dão Pedro Inclusive A gente sabe Isso Através De Chico Então O Espiritismo Nesses relatos E o movimento Espírita Relata isso O que é que você Acha sobre isso Eu acho que a gente Sabia É Desculpa De botar Mas é válido A gente está Num grupo de estudo Acho que vale a pena A gente colocar Quando eu ouvi Essa informação E eu não conheço Nem a autoria Dessa informação De que o rei Davi Teria sido Mais tarde O próprio Hitler Também me espantou muito Eu inclusive Já vi Divaldo mencionando Sobre Gandhi Estatuzando de Hitler Ele não tocou Na parte De Davi ser Hitler Mas muitas pessoas falam Me impressionou muito Por conta dessa Aparente incongruência Dessa ideia Embora o rei Davi Também Autorizou guerras Também teve momentos Específicos Da vida do rei Davi Que foi de belicosidade Matou um amigo Mas Também me chama A atenção isso É muito difícil Eu realmente Não tenho Não tenho A certeza Ou a convicção No sentido Da fundamentação teórica De autores Principalmente autores Que se repetem Para Abalizar Confirmar Essa informação De que o rei Davi Teria sido Mais tarde Hitler Voltando Mas Independente disso Acho que a pergunta do Tom É mais Mais rica do que isso De que Se é ou não é Mas Essa ideia De que Por que há casos Específicos Que parece que Há um retrocesso Parece que há um retrocesso Espiritual Muito difícil A gente examinar A gente avaliar O que eu fico pensando Que em alguns momentos Parece que não há valores Totalmente consolidados Em determinado espírito E que Ao voltar Em uma conjuntura Diferente Havendo oportunidade De se comprometer Mais Eles acabam Pelo uso do livre-arbítrio Se comprometendo mais O que não quer dizer Que houve uma involução Internamente O espírito Sempre é pra cima Mas Pelo livre-arbítrio Ele pode até Adquirir mais débitos O que não significa Dizer que ele retroagiu Porque o patrimônio Que ele conquistou Ele não perde mais Mas há a depender Da circunstância Porque por exemplo O espírito pode Reencarnar duas, três vezes Em uma situação De contexto Cômoda Onde ele não tem Grandes desafios Por exemplo Onde ele não é tentado O que não quer dizer Que ele já evoluiu Ele só não teve A oportunidade De ser testado E aí Em uma reencarnação Lá futura Ele é colocado À prova E cai Por exemplo Eu vou citar um caso Que é um caso Que Arnaldo Rocha Chico Xavier E outros falam Que isso teria sido Uma reencarnação De outro Que é por exemplo A personagem Do livro Cinquenta anos depois Ciro Que seria O afeto querido De Célia Célia Lúcius Que é a personagem Principal da obra Célia Lúcius É um espírito Bastante maduro Evoluído É a grande protagonista Dá uma lição No livro Toda de renúncia De dedicação E Ciro Que era o grande amor De sua vida E que ela não teve A oportunidade De conviver com ele Porque era um escravo E foi martirizado Mas está em Roma Foi inclusive Quem ajudou ela Inicialmente Quem passou Em orientação espiritual Instrução Falou de reencarnação Fortaleceu a fé dela E depois morreu Quem leu a obra Sabe que ele chega Aos braços dela Várias vezes Como uma criança Que não sobrevive E duas vezes Uma criança recém-nascida Chega aos braços dela E morre E era o próprio Ciro E o Emmanuel explica Porque ele tinha Vários débitos Do passado Mas a gente fica pensando Um mártir cristão Que ajudou A personagem principal Em que pese Ela era mais evoluída Moralmente falando Mas que ajudou Foi muito importante Na vida dela Aí mais ou menos Treze séculos depois No livro Renúncia Ela aparece Como a personagem principal A Ocione E ele volta Como grande afeto Na vida dela Que foi Carlos Klenegger E quem leu a obra Sabe que Carlos Klenegger Pisou Forte na jaca Se complicou bastante Enveredou para a Inquisição Inclusive E mais tarde Se tornou inclusive Um carrasco Como entender isso? Flávio Tavares O filho de Clóvis Tavares Tem um texto sobre isso Tentando elucidar Dizendo o seguinte Que ao longo De reencarnações Antes de ser Ciro Ele foi um grande tirano O livro 50 anos depois Faz essa alusão Ao voltar Como Ciro Ele teve O colo de Célia O grande afeto Da vida dele E com ela Ele se sentia amparado E encorajado E ia adiante E demonstrou Grandes virtudes cristãs Mas em renúncia No livro Renúncia Ele não teve o colo dela Ele teve que viver O sacerdócio católico Distante dela E com a falta De amparo dela Ele fez Recrudecer Aquelas paixões Tirânicas Que ele tinha Que ele não tinha Superado totalmente Note como A reencarnação É um negócio Complicado Delicado Não é tão fácil A evolução espiritual A gente está falando De 13 séculos depois Então Se realmente é Tom Pode ser que haja Algum fenômeno desse Onde em um contexto O indivíduo tinha paixões Mas não foram totalmente Não houve o ensejo De liberar E ao reencarnar Em um momento Onde houve muito poder E muita facilidade Deu aso Aos instintos Mais agressivos E mais grosseiros Isso é muito interessante Tem um artigo interessante De Hermínio de Miranda Em uma das obras dele Eu não me lembro Ele publicou esse artigo Reformador Depois fez parte De uma das obras dele Chamada O Médio do Anticristo É um artigo Em duas partes São dois artigos Na verdade Que foi refundido Em um só É um artigo grande Mas Hermínio de Miranda Com aquela cultura dele A erudição Ele vai buscar realmente Na tradição Da biografia de Hitler A experiência mediúnica Que Hitler teve Hitler participou De um grupo esotérico Na Alemanha Dirigido por um certo guru Von Erckhart Que era um espécie de guru esotérico Ele tinha transes Fazia meditação Fazia exercícios espirituais Para entrar em transe Teve uma regressão de memória Onde se viu num sábio Numa personagem do oriente Onde já tentava No mundo árabe Invadir a Europa E tomar conta da Europa E fracassou Inclusive viu Himmler Goebbels E os outros Asseclas seus Que mais tarde Fariam parte Do seu governo No terceiro Reich Da sua Autocracia Totalitária Que identificou eles Como sendo Fazendo parte Da sua equipe Que foram também assassinados Numa guerra Contra Um exército Um exército Ocidental E que ele não conseguiu Tomar a Europa Fazendo parte Daquele grupo Lá De árabes Da tradição De saladino Da tradição Muçulmana E que voltou Me parece que Com essa reminiscência Ele fala isso Agora veja Que é uma questão Muito complicada Por isso a gente deve Ter muito cuidado Por isso que eu estava Comentando aqui com o Tom Muito cuidado E agora me vem A memória Isso Essa imprecisão De quem foi quem A não ser Quando haja Uma confirmação De autores consagrados E que tem uma certa Que normalmente Tem uma certa pedagogia Tem um caráter pedagógico Porque a rigor Não nos interessa Saber quem foi quem Duas personagens históricas Se foi o mesmo espírito Pouco importa A não ser quando os espíritos Trazem Para dar algum ensinamento Moral Que nos ajude a entender O processo reencarnatório Por exemplo Mas só para ilustrar Há uma obra Da Federação Espírita Brasileira Chamada Universo e Vida De um médium Extraordinário Hernande Santana Que psicografou um espírito Chamado Auro Uma série de obras Publicada pela FEB E nessa obra Em um parágrafo Muito rápido Muito sutil Esse espírito Diz que o rei Davi Teria sido mais tarde Saldo de Tarso A personagem Saldo de Tarso Então veja que coisa Curiosa E é muito difícil A gente Quer ver outra coisa Para a gente examinar Esse processo da reencarnação Hermínio Miranda Consegue naquele recurso De simetria histórica É um recurso muito interessante Para mim É um dos recursos mais Interessantes Para estudar a reencarnação Que ele pega o seguinte Ele pega personagens Que parecem ter sido Umas as outras E faz uma espécie De estudo Das suas histórias Para saber quais são As coincidências Que se repetem Tem algumas coincidências Que se repetem Que parecem ser A mesma personagem E ele fez isso Com o apóstolo Paulo E Martinho Lutero A obra As Marcas do Cristo São dois volumes Ele faz essa análise Com a simetria histórica Dizendo que Aquilo não poderia ser Coincidência Deve ter sido A mesma personagem Se foi Porque é uma informação Que não é confirmada Ainda por outros autores Embora eu admire Muito Hermínio de Miranda E ache bastante consistente A tese dele Mas não posso dizer Que realmente é Mas se foi Lutero Deu uma vaciladazinha Os historiadores Da reforma Sabem Que Lutero Embora fosse uma figura Excepcional Importantíssima Foi inclusive Segundo Emmanuel Chamado pelo próprio Jesus Para exercer A sua tarefa A gente sabe Que teve um momento Que ele ficou pressionado Por nobres de um lado Por igreja católica Do outro Que ele não aguentou A pressão E incitou uma guerra Que peguemos em armas E que iremos para a guerra Então Se foi o apóstolo Paulo Pode ter havido isso Esse recrudescer De uma paixão ali Não totalmente superada Não sei É possível Como você falou Você criava um dominado Você tentando evoluir Tentando se melhorar E o entorno Como você falou Das relações sociais Familiares Colegas Você sentir Que aquelas pessoas Não lhe compreendem Essa é uma questão Que eu acho Que mexe muito A gente tenta Estudar um pouquinho E tentando evoluir Mas os outros A sociedade As vezes Me olha com um olhar Diferenciado Como se você tivesse Me pirado Me alucinado Me fanático Tem isso Isso Exatamente Esse é o tema Desses dois primeiros versículos Que a gente leu Desses dois itens Na verdade Que a gente leu Do evangelho É esse o tema Você em algum momento Da sua evolução espiritual Não precisa nem sair Dessa encarnação Você vai ter uma compreensão espiritual Mais amadurecida Porque a gente vai amadurecendo E sempre a gente está Convindo com diferentes Sejam pessoas mais evoluídas Do que nós Sejam pessoas na retaguarda Sempre a gente tem Esse choque Com o heterogêneo E chegará um momento Em que Estaremos em uma condição De aqueles que estão conosco Não nos compreenderão Não nos conseguirão alcançar E isso Doeu até em espíritos de escola Até em almas nobres Por exemplo Eu citei em Ampação Mas vou citar De maneira detalhada Antes de encerrar O caso de Chico Xavier Por exemplo Muita gente não sabe Mas eu vou ilustrar O caso de Chico Xavier Foi o seguinte Quando Chico Xavier começou a psicografia O grande companheiro dele Foi o irmão dele José Xavier Que mais tarde desencarnou Com uma espécie de aneurisma cerebral Inclusive aparece Com instruções psicofônicas E etc E um sobrinho dele Amaury Pena Xavier Esse sobrinho Ele era um grande companheiro dele Era uma pessoa com quem ele privava Começou a desenvolver psicografia Psicografou algumas mensagens Produziu no grupo espírita Antes era Luiz Gonzaga Que era o centro Em Pedro Leopoldo O grupo espírita da prece Já era Uberaba E Chico Chico convivia muito bem Com aquele sobrinho Era uma espécie de estímulo ali Alguém da sua família E etc O que aconteceu no entanto Hoje a gente sabe Inclusive tem uma carta De Joaquim Alves da FEB Explicando a ocorrência Que me parece que a igreja católica Na época Não a igreja católica Mas alguns religiosos Da igreja católica Subornaram Deram uma grande soma Em dinheiro A esse menino Que era jovem No experiente E aceitou Para chegar de público Na mídia internacional E dizer Que aquilo tudo Era uma farsa Que ele próprio Copiava mensagens E alterava alguma coisa Dos grandes poetas Chico tinha acabado De publicar Parnaso de Alentúmulo Com os grandes poetas E ele dizia Meu tio Chico Xavier Faz a mesma coisa Aquilo foi péssimo Não para a doutrina Mas para o movimento Nascente Principalmente de Minas Gerais Que ficou muito abalado A credibilidade de Chico Na época Foi muito atacada Chico permaneceu em silêncio Não falou nada Nunca se defendeu de nada Continuou trabalhando Mas foi péssimo A revista Cruzeiro Fez uma série de reportagens Contra Chico Xavier Que era Hábito do Cruzeiro Atacar Chico E outros Periódicos da época Atacaram muito Chico E Chico sempre se manteve Em silêncio Passou o tempo Aconteceu uma outra tragédia Que Chico foi responsabilizado Porque esse sobrinho Talvez pela consciência de culpa Começou a apelar para o álcool E o álcool em altas doses O excesso de álcool Se tornou alcoólatra Surtou Mais tarde Foi internado No sanatório psiquiátrico Talvez pela consciência de culpa E pelos mecanismos de fuga Ao invés do arrependimento Do remorso E da renovação Não aguentou E mais tarde se suicidou Tocou fogo Na cama de dormir No sanatório E suicidou-se Isso recaiu mais tarde Para Chico também Porque a família responsabilizou O próprio médium Então aquilo foi doloroso demais E ele resolveu Sair Entre outros Em outros motivos Ainda tenho que ler o texto Que Tom me passou Sobre alguns detalhes Sobre a saída A Uberaba Mas isso marcou muito ele E Ele acabou saindo De Pedro Leopoldo Mas Para que a sua tarefa Mediúnica Não recaísse Sobre a família Por conta das críticas Das pedradas Das coisas E resolveu acabar Por abandonar Sua cidade natal Então esse é um exemplo Tomadas devidas proporções Todos nós Que despertamos Para uma vivência Mais espiritual Uma vivência Não apenas material Mas também Mas também o desenvolvimento Da nossa realidade espiritual Em algum grau De proporção Somos incompreendidos Também Nem sempre Somos aceitos Nem sempre A nossa adesão Ao espiritismo É comungada No nosso grupo familiar Grupo de amigos E a gente tem que ter Inteligência emocional Também de saber lidar Com isso Nem de ficar o chato Para tentar impor A todo mundo A nossa convicção espírita Nem de ficar deprimido Brigando com todo mundo Porque ninguém me compreende Porque as vezes Também tem falta De habilidade nossa Como espíritas Eu vejo o povo Tendo AVC Tendo infarte Vindo tomar passe aqui Porque o marido não muda Porque não está acompanhando Na casa espírita Ora bem A gente vai agora Se matar Porque o outro Não quer mudar E as vezes não vai mudar A gente se mata Ele fica Então é Falta de inteligência As vezes falta de habilidade E as vezes falta de habilidade Até de passar o espiritismo Porque a gente passa o espiritismo De uma maneira tão catastrófica Eu já contei aqui Várias coisas Já contei aqui Alguns exemplos Alguns exemplos Por exemplo Eu já contei aqui Uma amiga minha Que o marido ia jogar Ia assistir futebol Em Fontenove Em Barradão E ela fazia Tanto terrorismo Que ele dizia Eu não vou para esse negócio não Porque me diz Que eu levo Eu levo de volta Para nossa casa Um monte de obsessor Para atormentar meus filhos E olha o que o cara Não bebia Super equilibrado Não era de farra Etc Então não vou Esse negócio é coisa de louco De maluco O que é que tem a ver? E eu disse para ela Minha querida Se todo o problema nosso Fosse ir para Fontenove E para o Barradão A nossa evolução Estava resolvida Tem tanta coisa Mais importante Para a gente olhar Então as vezes É falta de habilidade nossa Também De passar o espiritismo E quem está de fora Acha uma loucura isso E há essa necessidade De a gente conviver Com os diferentes Com aqueles Com os quais Estagiam em níveis De maturidade Diferente E quando a gente fala Em maturidade A gente não está também Estabelecendo Nós somos os melhores Os outros são inferiores As vezes a gente é Mais avançado Em um aspecto E inferior em outros O espírito evolui Em várias frentes E essa Mas é interessante A gente pensar nisso Um dia Se você for pegar Por exemplo A história do próprio Emmanuel Lívia A esposa Evoluiu Ele ficou Ele continua reencarnando E ela foi Ora Essa história É uma história Que se repete Com quase todo o espírito Nossos guias espirituais Que não reencarnaram E que estão nos assessorando Talvez for um dia Afetos nossos Que eles evoluíram Foram adiante E a gente ficou Um dia Será a nossa vez Um dia A gente que vai estar Crescendo E alguém vai estar Jogando pedra na gente E não vai estar Nos compreendendo E a gente vai evoluir E vai deixar amores Na terra A evolução é assim A evolução sempre tem Gente na retaguarda E gente na vanguarda Por isso essa ideia A ideia da metáfora Da gratidão É uma ideia de seguinte Eu recebi amor Não compreendi E agora Eu passo adiante Da mesma forma Que o pai Às vezes Ou a mãe Ama o filho E o filho Ele não compreende Mais tarde Eles vão ser pais Vão ser mães E mais tarde Vai compreender Mais tarde os pais Porque ele já está Em outro momento De maturidade E às vezes O pai morreu A mãe morreu Às vezes Não deu tempo De ser tão grato Assim Em vez de devolver Para a pessoa Devolve para o outro Então vai espalhar O amor é assim Do ponto de vista espiritual A mesma coisa Quantos fomos beneficiados E fomos ingratos Em algum momento Da nossa história espiritual Agora que a gente desperta A gente deve fazer o mesmo Sem esperar A reciprocidade Eu acho que esse é o desafio O que acontece É o desafio O que acontece É o desafio O que acontece O desafio É o desafio